Descrição O sagu é um amido alimentício extraído do tronco da palmeira Metroxilum sagu, nativa das regiões tropicais do Sudeste Asiático e algumas partes do Pacífico. O processo de obtenção do sagu envolve cortar o tronco da palmeira, retirar a medula fibrosa e triturá-la para obter os grãos ou pérolas de sagu. As pérolas de sagu têm uma textura peculiar, sendo pequenas e redondas, semelhantes a pérolas de tapioca e geralmente são brancas ou translúcidas. No entanto, também existem variedades de sagu vermelho que apresentam uma tonalidade rosada característica. O sagu é amplamente utilizado como ingrediente culinário em várias partes do mundo, especialmente em países do Sudeste Asiático e Oceania. É conhecido por sua capacidade de se transformar em uma consistência gelatinosa quando cozido, tornando-o uma escolha popular para fazer sobremesas, pudins, mingaus e bebidas. Uma das preparações mais conhecidas com sagu é o sagu com leite, em que as pérolas de sagu são cozidas em leite com açúcar até ficarem macias e com uma textura gelatinosa. Além disso, o sagu também pode ser utilizado para preparar sobremesas como o sagu de vinho, onde as pérolas são cozidas em uma mistura de vinho tinto e açúcar. Além do uso culinário, o sagu também é usado em algumas indústrias, como na fabricação de produtos de panificação e na produção de espessantes alimentares. Embora o sagu seja uma fonte de carboidratos, não é uma fonte significativa de nutrientes essenciais. Por isso, é importante consumi-lo com moderação e como parte de uma dieta equilibrada. É importante ressaltar que algumas variedades de sagu requerem um processamento adequado antes do consumo, pois, quando consumido cru ou mal preparado, pode causar intoxicação alimentar, devido à presença de substâncias tóxicas. Portanto, é essencial seguir as orientações de preparo específicas para o tipo de sagu que está sendo utilizado.